Não precisa me apontar o dedo É nossa culpa, o amor tá morrendo Falando assim parece que não quer mais Não dou dois dias, sei que vai voltar atrás Baixa o tom de voz, respira fundo Esse desespero eu já conheço Esse desespero aí é medo De cada cinco brigas, nove é por ciúmes Você não colabora, não perde o costume Me deixa mal, sem reação Levanta o pé, cê tá pisando no meu coração Baixa o tom de voz, respira fundo Respera fundo Esse desespero eu já conheço Esse desespero aí é medo De cada cinco brigas, nove é por ciúmes Você não colabora, não perde o costume Me deixa mal, sem reação Levanta o pé, cê tá pisando no meu coração De cada cinco brigas, nove é por ciúmes Você não colabora, não perde o costume Me deixa mal, sem reação Levanta o pé, cê tá pisando no meu coração De cada cinco brigas, nove é por ciúmes Você não colabora, não perde o costume Me deixa mal, sem reação Levanta o pé, cê tá pisando no meu coração E não precisa me apontar o dedo